Desfruta da viagem. Virem à direita. Calculando uma nova rota. 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 Pegue a saída à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Calculando uma nova rota. Siga em frente. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Calculando uma rota. Calculando uma rota. Amém. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita e depois continue em frente. Siga 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 em frente. Virem à direita. Siga em frente. 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 E aí Continue à esquerda e depois continue em frente Siga 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 em frente Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Na rotatória, pegue a terceira saída Calculando uma nova rota Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda E aí E aí Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora, pegue a terceira saída Saia agora, pegue a terceira saída Vire à esquerda Finalmente chegamos E aí 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 E aí